O nosso assunto agora é saúde. O câncer de ovário não é um câncer muito comum, mas é extremamente letal. São esperados para esse ano mais de 7 mil novos casos de câncer de ovário no Brasil. O Dia Mundial do Câncer de Ovário, que é hoje, é um evento global de saúde comemorado todos os anos em 8 de maio, com o objetivo de aumentar a conscientização sobre essa doença. A união de forças hoje para conscientizar sobre o câncer de ovário, a importância do diagnóstico precoce e da triagem. Sobre esse assunto, a gente recebe aqui no nosso estúdio a ginecologista Nayana de Oliveira Costa. Seja bem-vinda, bom dia para a gente falar desse assunto, que é prestação de serviço, é saúde. Hoje é muito importante esse diagnóstico precoce, hoje e sempre. A mulher tem que estar nesses exames de rotina para mapear, para fazer essa triagem. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Tracy. Bom dia aos telespectadores. É um prazer estar aqui hoje falando desse tempo tão relevante, tão importante, que mesmo não sendo tão comum, ainda mata muitas mulheres. E o câncer de ovário, como você mesmo falou, ele não é tão comum. Mas ele é o segundo câncer ginecológico mais comum na mulher e é o primeiro que mais mata. Então, por isso que ele é tão importante. Geralmente, as pacientes já diagnostiquiam na fase tardia. Então, a gente é difícil conseguir fazer esse diagnóstico de forma precoce. Então, por isso que é importante ela procurar sempre estar indo ao ginecologista para tentar fazer essa busca de forma precoce mesmo. Então, realmente é necessário esse diagnóstico precoce, ir ao médico, realmente fazer esses exames, essa consulta. Tem um exame específico que já traz esse diagnóstico claro? Trêsseis, hoje em dia a gente não tem um exame específico para a triagem do câncer de ovário. É difícil porque os exames de imagem, hoje em dia, eles identificam vários tipos de tumores de ovário. Mas a maioria são benignos. Então, não existe um exame específico. Por mais fazer os exames de rotina, inclusive os exames de imagem, como o ultrassom transvaginal, é o que nos ajuda a tentar identificá-lo de forma precoce. Doutora, por que ele tem essa especificidade de ser letal? Se é novário, fica um pouquinho mais distante ali. Por que é tão letal? Justamente por causa da dificuldade do diagnóstico. Então, quando a gente vai descobrir, ele já está grave. Ele não provoca sintomas no início. Então, é difícil você identificar se ele não provoca sintomas, né? Então, quando a paciente descobre, ela já está em um estágio avançado e por isso que ele é tão letal. Quando ela sente sintomas, geralmente já é quando ele está muito grande. Ele vai provocar sintomas de distensão abdominal, a paciente fica cheia o tempo todo, ou até mesmo sintomas intestinais. Mas aí já é na fase avançada. E esses sintomas também se confundem com outras doenças? A própria endometriose? Com várias doenças comuns, inclusive. Uma própria gastroenterite, uma disfunção intestinal, a endometriose. Então, ele se confunde mesmo com outras inúmeras doenças abdominais e por isso que é difícil fazer esse diagnóstico. É importante também falar de tratamento, né? O tratamento, ele é essencial. Quando o diagnóstico não vem precoce, independente disso, é importante procurar e fazer esse tratamento? É importante o tratamento. O tratamento, ele começa ali, vai depender da fase, mas geralmente se faz cirurgia, radioterapia, quimioterapia e hoje se utiliza muito a terapia de alvo molecular, que é uma terapia mais moderna. Mas quanto mais cedo começar, melhor. É importante a gente falar desse assunto, doutora, porque às vezes a mulher, ela costuma muito ir ao ginecologista e é preciso ter esse cuidado juntamente com o ginecologista e ter atenção a esses sintomas, para não passarem despercebidos quando eles estiverem ali presentes. Exatamente. Então, não banalizar os sintomas, né? Sempre que a mulher sentir alguma coisa, é importante procurar. E além de procurar esse tratamento, acompanhamento médico de rotina, é importante a paciente se cuidar. A gente sabe que existe forma de prevenção para todos os tipos de câncer com relação a cuidados com a própria saúde. Atividade física regular, alimentação saudável, evitar o consumo de cigarro, por exemplo, regular o consumo de álcool. Então, tudo isso gera uma fortaleza mesmo no organismo, não só da mulher, mas para todo mundo, né? E aí a gente consegue também tentar prevenir esse tipo de câncer com essas medidas de hábitos saudáveis. Doutora, fala-se muito também sobre a influência disso, essa relação com o anticoncepcional. Isso existe ou não existe? Na verdade, o anticoncepcional, nesse caso, ele é protetor, por incrível que pareça. As pacientes que usam o anticoncepcional por muito tempo, elas são mais protegidas do câncer de ovário. Então, existe essa relação que a maioria das pacientes não sabe. Não significa que deva usar o anticoncepcional para proteger o câncer, não é essa relação direta. Mas a gente percebe essa proteção nas pacientes que usam. Até porque as pacientes que têm mais risco são as pacientes que nunca engravidaram, que entraram na... começaram a menstruar muito cedo ou pararam de menstruar muito tarde. Então, essa exposição hormonal natural por mais tempo, ela traz um risco maior. E o anticoncepcional, como ele bloqueia ali a ovulação, ele acaba sendo um fator protetor nesse caso. O anticoncepcional também altera ali o formato, interage diretamente com o ovário, né? É, ele age no ovário, na função ovariana. Então, ele tem essa ação local no ovário e, nesse caso, especificamente, ele é um fator protetor. Doutora, era a minha próxima pergunta com relação a esse público-alvo. Realmente, em pessoas, em mulheres mais jovens? Na verdade, não é nem em mulheres mais jovens. Ele acomete mesmo as mulheres mais velhas. Mas as pacientes que começaram a menstruar muito cedo e que pararam de menstruar muito tarde, elas têm uma exposição maior a esses hormônios. Então, ela tem risco maior, mas é um câncer que atinge as pacientes mais velhas. Mas nunca é demais falar dessa campanha e orientar. Vá ao médico. Vá ao médico, procure o ginecologista com frequência, com a rotina, pelo menos uma vez no ano, ou se sentir sintomas, procure antes, para a gente tentar mesmo fazer esse diagnóstico de forma precoce. Mesmo que seja difícil, a gente tenta e tentar conseguir iniciar o tratamento o mais rápido possível. Maravilha. Doutora, eu agradeço demais a sua presença aqui no nosso estúdio para falar com o nosso público diretamente. Tem muitas mulheres que estão em casa e essa informação, às vezes, chega de uma forma tão privilegiada e ela vai ao médico, percebe que tem algum sintoma ou algo do tipo. Então, eu fico muito grato para a sua vinda aqui ao nosso estúdio e é sempre bem-vinda a voltar. Eu que agradeço pelo convite para a gente informar, na verdade, né? Isso que você está dizendo, a gente levar a informação para a população é muito importante. Às vezes, uma paciente que está assistindo, que está sentindo alguma coisa, procura e faz um diagnóstico precoce. Então, é importantíssimo o seu trabalho. Parabéns pelo tema e obrigado pelo convite. Obrigada novamente. É sempre bem-vinda a voltar. Obrigada. Tá aí, gente. Essa entrevista vai constar lá no nosso Instagram, arroba bgmanhã.pi, combinado, e também lá no YouTube da TV Antena 10.